O deputado Marcon falaria depois. Deputado Paulo Folheto. Senhor Presidente, eu, em várias oportunidades, denunciei aqui, nesse plenário, a questão voltada aos pátios de recolhimento de veículos, chamado Pátio dos Detran, no Brasil inteiro, no Espírito Santo e no Brasil inteiro. Mas quero parabenizar o diretor-geral do Espírito Santo, o diretor-geral do Detran do Espírito de Santo Carlos Lopes, baixou uma portaria, limitando em 50 quilômetros a distância para fazer um reboque, criando diária de 12 horas, colocando um posto de recolhimento da taxa de pagamento no final de semana, quer dizer, funcionando todo dia, inclusive sábados e domingos, fazendo com que desestimule o famoso esquema associado normalmente às polícias, que era o reboque de carros para levar para os pátios de Detran. Parabéns, Carlos Lopes, você prometeu e cumpriu dinamizar, melhorar e acabar com essa imoralidade que é a máfia de pátio de Detran no Espírito Santo.